Olá, iniciamos mais um programa Conexões da TV Campus UFSM. Eu sou o professor Thiago Bandeira Marquesan, do Centro de Tecnologia, e apresento sobre os assuntos de inovação, empreendedorismo e novas tecnologias. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre tecnologias para o agronegócio. Esta que é uma das vertentes da Universidade Federal de Santa Maria, que tem grande impacto também na sociedade, principalmente porque o Rio Grande do Sul é um dos estados mais conhecidos para tecnologias e para a produção do agronegócio. Estou aqui comigo hoje o Saulo, que é um empreendedor, que é um sócio proprietário da Auster, empresa que está incubada na incubadora Pulsar, que hoje está dentro da Agitec na Universidade Federal de Santa Maria. Tudo bom contigo, Saulo? Tudo bom, professor. Então tá, é um prazer tê-lo aqui hoje, conversando conosco. Me fala um pouquinho como surgiu a ideia da Auster. Tu eres acadêmico aqui da Universidade Federal de Santa Maria. Isso, Engenharia de Controle de Automação. Bom, eu e alguns colegas já trabalhávamos há algum tempo em projeto da extensão ali no CT, que era o Carancho AeroDesign. Então, ali, mais ou menos metade de 2015, a gente já tinha uma certa experiência com o projeto de aeronaves, né? Aeronaves remotamente pilotadas ou drones, mas para fins puramente acadêmicos. Então, querendo ou não, aquela atividade, aquilo que nós desenvolvíamos, começou a se tornar uma paixão. E nós começamos a pensar em alguma forma de trabalhar com aquilo profissionalmente, né? Não ser apenas mais uma ferramenta de aprendizagem, mas também algo que futuramente a gente viesse, por exemplo, a ganhar a vida. Então, foi aí que surgiu a ideia da Auster Tecnologia. E, então, a gente participou com aquela ideia. Basicamente, nós não entendíamos nada de mercado, não entendíamos nada sobre o que era administrar uma empresa, não tínhamos conhecimento sobre o agronegócio, mas sabíamos que era uma grande oportunidade. Então, nós iniciamos ali a Auster com várias possibilidades de mercado, agronegócio, topografia, mercado militar e procuramos a Agitec. Então, naquele momento, estava se preparando o primeiro programa de pré-incubação da Agitec. Nós participamos, fizemos todos os treinamentos e, na sequência, já fizemos o processo de incubação. Então, nós estamos incubados há quase três anos, né? E, desde então, desde que nós chegamos ali, dá para se dizer que a parte que a gente, de fato, achava que ia fazer para o resto da vida, que eram as aeronaves, a gente ainda faz. Então, os equipamentos que nós utilizamos, eles são originais da nossa empresa, são produzidos aqui na nossa empresa. Inclusive, a nossa empresa é uma das únicas no Brasil que produz aeronaves para esse tipo de aplicação. porém, o que a gente precisou desenvolver mesmo foi a visão de negócio e a parte agro. Então, desde então, dá para se dizer que o trabalho duro mesmo foi na parte do mercado agro. Entender o mercado agro, saber o que o mercado agro precisa ou até ter a empatia com o mercado agro, né? Não ter aquela visão de fora do que o agro precisa, o que o agro é, de onde ele vem, para onde ele vai, mas ter uma certa imersão. Então, dá para se dizer que o nosso trabalho, boa parte dele, a maior parte dele foi no campo, inclusive, não foi um trabalho de escritório. Tem trabalho de escritório, mas tem trabalho do campo. Sem essa vivência no campo, a gente não teria como desenvolver tecnologia para algum negócio. É interessante, Saulo, porque o Carancho, hoje, ele é um grupo de competição, né? Dentro do centro de tecnologia, que participa de competições universitárias, correto? Então, quer dizer, nesta área, principalmente, de veículos, não tripulados, drones, enfim. Por outro lado, esse grupo de competição, a partir de um grupo de competição, vocês observam também necessidades de mercado. E a partir das necessidades do mercado, dos grupos de competição, juntando agrotecnologias, é que surge a Auster, correto? Isso. E qual é, hoje, a grande gama de atuação da Auster? Eu acredito que vocês começaram, como toda startup, atacando tudo que era possível. Depois vocês se deram conta que isso é natural em qualquer startup, isso não é possível. Aí você acaba focando em algumas linhas de produto. Como a Auster trabalha, hoje, dentro das agrotecnologias? Isso, boa pergunta. Assim, como o Ben falou, a gente iniciou com uma grande quantidade de coisas. Muito era possível fazer com uma aeronave remotamente pilotada, mas agricultura. Então, tem uma questão ali que foi um pouco delicada para nós, sendo que éramos seis acadêmicos, que é a questão de que, por exemplo, nem tudo que simplesmente funciona é viável. Então, muitas vezes, uma visão acadêmica, a gente quer provar que algo funciona ou não e fazer, por exemplo, um relatório sobre esse funcionamento. Só que, quando a gente pega e leva isso para o mercado, não basta funcionar. Ele precisa ser economicamente viável e precisa ser operacionalmente viável. Então, ali, eu costumo dizer que a gente tinha mais de 30 possíveis aplicações em diversas áreas da agricultura, seja com cultivo de grãos, fruticultura, na parte de entomologia, nematologia, nutrição, fitopatologias, tinha de tudo. Então, hoje, a gente basicamente filtrou para poucas coisas que não apenas funcionavam, mas que eram viáveis e que geram retorno para o produtor rural. E o nosso grande foco hoje é nutrição. Nutrição de plantas, especialmente na cultura do milho. Então, de tudo que a gente testou, foi testando, foi testando, a gente focou nisso principalmente pelo retorno financeiro que gera para o produtor e também pela capacidade de escala, que hoje é muito importante quando o assunto é startup. Uma startup, claro. Quer dizer, você tem que ter um produto altamente escalável no mercado, mas vocês têm um produto hoje de alta tecnologia. Quer dizer, eu não sei se no Brasil existe outra empresa hoje que produz o seu próprio veículo, porque vocês produzem o seu próprio veículo. É isso? Não tripulado e remotamente controlado. É, por exemplo, por que a Auster produz as próprias aeronaves? Porque no começo a nossa ideia era vender aeronaves. Só que nós percebemos o quê? Que não basta você vender uma ferramenta se o usuário não sabe para que utilizar a ferramenta. Então, é aquele exemplo. Não adianta eu vender uma chave de fenda para um cara que nunca viu um parafuso. Ele não sabe no que ele vai usar uma chave de fenda. Ele vai usar como uma talhadeira, sei lá. Vai fazer alguma coisa que não é apropriada. Isso está acontecendo no Brasil com o mercado de drones. Então, o mercado de drones ali deu uma certa explosão, 2014, 2015. E agora dá para se dizer que em questão de venda de drones, ele está meio que em queda. Não quer dizer que o setor como um todo está falindo, mas está diminuindo o número de empresas e o número de drones no mercado. Por quê? Está ocorrendo uma filtragem natural do mercado. Então, assim, outras empresas também produzem seus próprios equipamentos, só que a questão da Auster é que não é o foco. O foco está em gerar soluções acionáveis. Hoje se vendeu muito o drone com a ideia de que agora você vai ver a sua lavoura por cima, você vai ter um raio-x da lavoura, você vai ver coisas acontecendo com antecedência e vai poder tomar uma atitude. O que a gente percebeu na prática? Que dados, por si só, eles não têm utilidade para a agricultura. Se eles não forem corretamente interpretados, a partir deles, se tu tomares uma ação, eles não servem para nada. Então, tem muita empresa e muita iniciativa que vende dados. Só que se a gente for, como eu falei, na realidade do produtor rural, na realidade do campo, que é a agricultura hoje, a gente percebe que não basta eu encher ele de dados. Tenho dados para te vender. Como é que ele vai olhar os dados? Eu dou os mesmos dados para o agrônomo A e para o agrônomo B, cada um formado em uma universidade, que se criou em um ambiente diferente, um é aqui do Grã-Sul, outro é do Cerrado. Com base nos mesmos dados, eles podem tomar decisões totalmente diferentes e, por acaso, um deles pode tomar a decisão correta e o outro tomar uma péssima decisão. E os meus dados não serviram, dá para dizer que não serviram para nada, sendo que eles acabaram se tornando subjetivos. Então, o que a Alster fez? A gente, todos esses dados coletados por drones, não precisa, inclusive, ser drones da nossa marca, pode ser drones de terceiros, a gente criou um sistema que vai interpretar esses dados e gerar uma prescrição automatizada e padronizada. Então, independente do produtor A, B ou C, independente da escolaridade, de onde que é a fazenda dele e o tipo de equipamento que ele tem, a maneira como o nosso algoritmo vai tomar a decisão em cima daqueles dados é sempre a mesma e ela vai ser sempre otimizada, independente do, vamos dizer assim, da capacidade técnica dele. E o que é melhor? Esse resultado, ele não depende de uma prescrição, um mapa de adubação. Não depende do operador, da máquina, vamos supor, olhar no mapa e dizer, não, aqui eu tenho que fazer isso, aqui eu tenho que fazer aquilo. Não, esse arquivo é digital e ele é interpretado diretamente pelo computador do trator. E é o computador do trator que vai ler esse arquivo e vai fazer a distribuição. Então, para o operador da máquina, não mudou nada. Ele simplesmente vai ter um arquivo num pendrive que ele vai colocar e questão de dosagem, corte de aplicação, a máquina vai fazer tudo de forma automática. Hoje, na verdade, as máquinas que nós temos hoje, principalmente no agro, elas são verdadeiros computadores sobre rodas, com imensos controles, por exemplo, pulverizadores hoje, que controlam quase que independentemente a aplicação em cada um dos bicos de aplicação, ou das pessoas de aplicação, enfim, elas são computadores sobre rodas. Então, na verdade, esses dados que podem ser coletados a partir de drones no dia anterior a essa aplicação, então você faz o mapeamento da lavoura, você tem os dados, interpreta, joga isso na máquina e automaticamente a máquina, dependendo da localização, o GPS e tudo, sabe essa colocação. Funciona mais ou menos, pelo que eu entendi, e o mais interessante é que o cliente final, ele praticamente não participa desse processo. Então, se ele estava acostumado a um certo processo, uma cadeia de coisas, de tarefas que ele tem que fazer, ele não vai precisar, vamos supor, inserir uma nova tarefa nos trabalhos dele. Isso tudo acontece sem ele nem perceber. Então, hoje a gente tem clientes que eles nunca viram o voo acontecer e que nem acompanharam a aplicação do insumo. Mas eles veem o resultado. Eles escolhem o resultado, eles escolhem, nesse caso, financeiramente. E, claro, eu nem estou falando do impacto ambiental que isso tem. Como a gente fala de negócio, a gente está falando de toda a questão financeira e lucro, mas também, por trás de tudo isso, tem uma questão de sustentabilidade muito legal, que é para onde está caminhando as coisas, para onde as coisas precisam caminhar. Até no caso, por exemplo, de fertilizantes e tudo isso, até na redução do uso desses insumos para conseguir a mesma produtividade lá no final. No momento que você é mais específico, você consegue reduzir também o uso desse, enfim, de um fertilizante ou de um agrotóxico ou alguma coisa nesse sentido. e aí, com isso, você também tem uma redução de custo na lavoura, mas também beneficia o meio ambiente. É, por exemplo, assim, tanto como falou do fertilizante, que a gente trabalha muito com nitrogênio, se reduz, pode se reduzir a quantidade total. Quando a gente fala em defensivos, por exemplo, a gente trabalha com nematóide na soja, que é uma praga bem difícil de trabalhar. A gente tem aí economias de 80%, 90% na quantidade de insumo que se aplica. Então, pensa que tu vai aplicar com a nossa metodologia 10% do que tu aplicaria. Herbicidas, a mesma coisa. E no caso do nitrogênio, o que é uma coisa interessante de se perceber? Comumente no milho, de todo o nitrogênio que se aplica, a planta absorve entre 40% e 50% do total. Então, a outra metade praticamente vai fora, né? Ela lixivia, ela volatiliza, vai para a atmosfera. Então, tu perde, tem uma poluição ambiental e um desperdício financeiro. E o legal é que fazendo a redistribuição com a nossa metodologia, o que acontece? Ao invés de ele colocar a mesma taxa parelho em toda a área, ele vai colocar onde não precisa colocar nada, ele não vai colocar nada. Onde precisa de uma dose superior, ele vai colocar mais. E mesmo que no final a quantidade total seja igual, por que a poluição ambiental, no caso, vai diminuir? Porque daquele total aplicado, as plantas vão absorver uma porcentagem maior. Então, sempre tu vai ter essa questão da sustentabilidade embutida. E aquilo que eu tinha comentado do equipamento, né? Por exemplo, hoje a gente tem os pulverizadores, tem controle bico a bico, controla não só desligar e ligar, controla a taxa, né? A gente tem equipamentos muito legais, não tem o que, vamos dizer assim, o que reclamar em questão de tecnologia de equipamentos para o agro. Só que, no geral, o que a gente percebe desse mercado? Ele é muito subaproveitado. Então, a maioria dos clientes que a gente visita, eles nem conhecem as funcionalidades da própria máquina. Então, essa ideia de fazer a taxa variável, como a gente fala, a gente chega no cliente e a gente pergunta, bom, a tua máquina faz? Às vezes ele nem sabe. A máquina vende fábrica, capaz de fazer, só que ele não usa. Não tem, ele não tinha até então uma aplicação. Às vezes a gente vai na própria empresa que vende a máquina e pergunta, essa máquina faz, por exemplo, taxa variável de pulverização? diz, ah, faz, faz tudo. Eu pergunto, quantos dos seus clientes usam essa funcionalidade? Daí, normalmente, o vendedor diz, ah, de cabeça, eu não lembro. Por quê? Porque as máquinas, elas evoluíram, elas são verdadeiros computadores, não são mais tratores, são computadores. E o operador não é, mas o tratorista, ele é um operador. Ele é quase um programador em alguns casos. Só que isso é muito pouco aproveitado e é um dos objetivos que a Auster tem, aproveitar ao máximo o equipamento que o agricultor já possui. Perfeito, Saulo. Muito bom. Nós vamos a um rápido intervalo, Saulo, e já voltamos. O programa Conexões volta em seguida. Voltamos para o segundo bloco do programa Conexões de hoje. Eu sou o professor Thiago Bandeira Marquesan do Centro de Tecnologia e falamos sobre inovação e tecnologia. E hoje estamos aqui, então, com o Saulo da Auster. Saulo, nós falávamos um pouco no primeiro bloco sobre esta revolução revolução no agronegócio. A revolução da tecnologia no agronegócio. Isso foi uma mudança de pouco tempo para cá. Eu diria que em 10 anos a gente tem uma revolução tecnológica. Computadores sobre rodas, computadores sobre asas, no caso, do que a Auster trabalha, que são veículos não tripulados controlados por controle remoto. A grande questão é, a partir disso, e tu falavas muito, nós temos muitos dados. e muitas vezes o próprio agricultor não está preparado, ou o dono da propriedade, ele não está preparado para trabalhar com esses dados. Então, hoje está muito mais de você entregar algo palpável a este produtor, porque no final o que ele quer é aumentar a produtividade da lavoura dele. Existe muita inteligência artificial por trás disso. Nesses tempos eu estava lendo um artigo científico que dizia que a grande revolução deste século, assim, é como foi a web, o www, ou a internet, a web, mas a internet, que tem uma questão muito maior, muito mais amplificada, será a inteligência artificial. E vocês usam muito a inteligência artificial também na implementação e cada vez devem usar mais na interpretação desses dados. Como a Auster vê isso, trabalhar muito mais a inteligência artificial e o drone como um mecanismo de captação desses dados? Então, realmente, o drone, ele precisa ter uma certa inteligência, por exemplo, para se manter voando e ter uma vida útil, a operação, ela precisa ser segura. Você voava aeromodelos? Sim, sim. Então, quer dizer, na verdade, hoje nem mais para o controle é, então. Não, não. Ele é totalmente autônomo. É, e isso aumenta muito a segurança da operação, então, isso muita gente questiona, mas eu já considero inquestionável de que se todos os equipamentos fossem autônomos, por exemplo, carros, eu acho que a gente teria, acho não, a gente tem certeza que teria uma redução muito grande no número de acidentes. E o drone autônomo é a mesma coisa. Ele é previsível, né? Então, ele não tem humor, ele não cansa, então ele vai operar sempre do mesmo jeito com a precisão dele, independente de vento, independente de condições atmosféricas, sempre ele vai operar do mesmo jeito. Então, também, é uma questão de tecnologia. E quando a gente fala em dados, aí sim entra essa parte da inteligência artificial. Por quê? Alguns dados não necessariamente para interpretar o preciso da inteligência artificial. Às vezes, realmente, é experimentação, é um banco de dados, é modelos matemáticos, vamos dizer assim, mais simplificados, que onde está o grande desafio disso, né? Parece que quando eu falo em modelos matemáticos, parece que é uma coisa muito simples. Mas, na verdade, está injustamente quando se fala em agrotecnologia, experimentos custam caro, né? Então, repetições custam caro e precisa ser bem feito, uma série de coisas precisam ser feitas da maneira correta para que tudo funcione. Então, essa alimentação de dados, ela é um pouco distendiosa. Ela é complexa. Ela é complexa. Porque a controlabilidade dos experimentos também é complexa, são muitas variáveis. muito complexa, muito complexa. Então, inclusive, nós desenvolvemos muitas coisas com base em experimentos que nós encontramos relatórios, inclusive em outros países, né? Então, tem experimentos ali de 10 anos que a gente pega dados, por exemplo, que fez nos Estados Unidos, na França, no Brasil mesmo, então, que a gente acaba fazendo uma compilação de dados para chegar em modelos. Nessa parte de inteligência artificial, quando o assunto é imagem, que é o que nós trabalhamos, é muito importante justamente para quê? Por que que é importante? Existem casos e pragas e certos problemas que ocorrem na lavoura que um técnico, ou melhor, um profissional muito bem treinado com uma certa experiência consegue olhar para a imagem e, através do processo de fotointerpretação, descobrir o que que é. O problema é fazer isso ser escalável e fazer com que 100 técnicos diferentes tomem a mesma decisão. E aí envolve, por exemplo, um sistema que ele vai olhar para aquela feição e vai saber se é A ou B, se é o problema X ou o problema Y. Então, aí entra a inteligência artificial. Padronização e acionabilidade do dado. Por quê? Porque, justamente, só dados eles não pagam a conta. Eles precisam ser a solução. Eles precisam dizer para o produtor ou para a máquina o que fazer e não apenas fornecer insumos para ele tomar a decisão. A decisão tem que ser tomada pelo sistema inteligente. Perfeito. Saulo, todos são alunos da UFSM, os fundadores da Alster? Sim, sim. Quantos são? São seis fundadores. Tá. E eles são todos do centro de tecnologia? Todos do centro de tecnologia. Todos do centro de tecnologia. Mas vocês, ao mesmo tempo, atuam numa área que hoje é agro. Isso. Então, quer dizer, há uma tecnologia que surgiu lá de um grupo de competição, mas hoje você tem que ter conhecimentos também do agro. E aí tu fosse buscar esses conhecimentos também dentro do agro. Falando um pouco de formação profissional hoje, eu sempre tenho dito e tenho repetido que a formação não se faz em caixas, né? Ela se faz de uma maneira multiprofissional, cada vez mais. As soluções são multi, né? Então, aqui, a Alster, ela trabalha desde a parte de agro, né? Lógico. A porte de tecnologias, mas também trabalha uma parte social. Porque você tem que conhecer as diferentes visões que você tem sobre o espaço das diferentes propriedades. Você, de repente, tem um produtor que tem 30 hectares de terra e vai ter que usufruir da tecnologia para a produtividade dele, assim como você tem um que tem 20 mil hectares e pode usufruir dessa tecnologia também. Então, tudo isso é multiprofissional. Existe uma questão social, uma questão agro, uma questão tecnológica, enfim, existe diferentes conceitos nesse prisma. Como buscar esses diferentes conceitos? A universidade ajuda muito estando aqui dentro da universidade? Sim, a universidade ajuda bastante. É uma coisa que eu costumo dizer até que quando a gente pega uma empresa, uma corporação, a gente estuda como ela funciona, normalmente as coisas são bem delimitadas e especializadas, né? Eu costumo dizer que numa startup todo mundo tem que ser coringa. então é até engraçado quando tu vai apresentar a empresa e tu tem que dizer o que a pessoa faz na empresa, tem que ver o que ela faz de mais importante e ignorar o resto, né? Porque o diretor ele é projetista de tal coisa, ele faz trabalho de campo, ele é instrutor de não sei o que e assim vai indo. Então, todo mundo tem que ser meio coringa. Então, e não apenas os sócios fundadores. Qualquer pessoa que vai trabalhar nesse meio, ela precisa aceitar o fato de que ela vai precisar realmente expandir os conhecimentos, né? Pelo menos aprender de diversos setores, ela vai ter que aprender coisas diferentes. E na universidade, hoje, nós temos um ambiente extremamente fértil que em questão de conhecimento técnico, nós temos tudo que é necessário. Então, hoje a nossa empresa, elas já passaram por ela diversos estagiários, né? De diversas áreas, inclusive. Então, tanto na parte lá falando do agro, do administração, projeto aeronáutico, bastante coisa já passou. E o interessante aqui é que eu, pelo menos por muitos anos ainda, eu ainda vejo que toda a necessidade técnica que a gente vai ter na Alcer pode ser suprida pela Universidade de Santa Maria. Não tenho dúvidas que, inclusive, sobra gente boa, às vezes, né? Sobra gente boa. E que, às vezes, a gente gostaria de ter mais esse pessoal bom trabalhando conosco, mas a gente acaba tendo que escolher, né? Mas, realmente, a universidade, dá para dizer que é o ambiente mais fértil possível porque, inclusive, a nossa empresa em termos de agro-tecnologia, ela tem um diferencial de mercado gigante. que é o fato de que, apesar de estarmos num centro que é o famoso exportador de conhecimento, tem áreas técnicas, nós não estamos tão distantes do produtor rural. Então, nós estamos na distância certa de todas as coisas. Então, o teste rápido aquele que a startup precisa fazer, porque a startup ela tem que, necessariamente, errar rápido, né? E para consertar rápido também. Eu acho que isso que diferencia muito a startup da grande empresa. é a dinâmica que ela tem de acerto e erro. Ela se permite isso, principalmente, quando essa empresa ainda está no âmbito de embrião. Isso vocês conseguem fazer muito fácil. Quer dizer, vocês têm o aporte técnico da universidade, ao mesmo tempo, vocês têm o produtor e vocês têm a empresa oferecendo tecnologia e ligando essas duas coisas, as necessidades do produtor e as tecnologias da universidade. E a startup é uma coisa que a gente esquece até, a gente não, mas a sociedade no geral esquece, ela é uma empresa privada. Então, ela se permite errar e essa pessoa erra rápido, conserta rápido, precisa consertar rápido, não pode consertar rápido. Se ela não consertar rápido, ela fale, como qualquer outra empresa. Então, a startup, normalmente, ela começa com o suficiente para tocar ali aquele trabalho a curto prazo e aquele trabalho a curto prazo tem que dar um baita resultado se não está com dias contados. Então, é uma dinâmica que a gente não, a gente não usufrui, a gente aceita ela, a gente aceita porque é a maneira que tem para, é como tem que resolver. E o que, como eu falei, o que nos deu de vantagem mesmo é justamente entender o agro. Então, é muito difícil, tu pode ser o melhor cara do mundo, se tu está desenvolvendo uma tecnologia para o agro, sentado dentro de um escritório, tu pode ser muito inteligente, alguma coisa, em algo tu vai falhar, porque na hora que tu for vender aquilo para o teu cliente, ele nem vai te dar conversa, tu vai errar uma palavra. Você tem que conhecer os problemas reais para que você possa atacar esses problemas reais, de certa forma. Tem que entender o vocabulário dele, tu tem que entender os problemas dele, do que que ele reclama, às vezes ele vai reclamar de coisas que tu achava que nem era problema, né? Claro. Ou aquela máquina que ele comprou, que é, tu olha um vídeo no YouTube, aquela propaganda, pensa que aquele negócio funciona sozinho, vai na realidade do produtor ver que aquele negócio muitas vezes para de funcionar. E aí, eu acho, Saulo, tu tocas um ponto que é importante, que tu vê que esse problema, mais uma vez, ele é multi. Então, realmente, quer dizer, nesse âmbito, nós estamos agora na era do conhecimento. Muito se fala da era do conhecimento. Nós não estamos mais na época da Revolução Industrial, onde a formação, ela era feita e ainda em caixas, né? É como se você estivesse numa caixa e você está conformado nessa caixa de formação. O que nós trouxemos hoje é que você vai precisar de um grande conhecimento nas mais diversas áreas. E eu acho que a Universidade Federal de Santa Maria, primeiro, se sente orgulhosa em ter empresas como tem a Auster formada por alunos nossos e que nós possamos dar esta contribuição também à sociedade. Na formação do desenvolvimento regional, do empreendedorismo, porque, quer queira, quer não queira, você são uma empresa que geram impostos a partir do trabalho que vocês têm para a cidade de Santa Maria e para o Estado brasileiro, é claro, e ao mesmo tempo são empresas que têm um crescimento e uma alavancagem tecnológica muito grande, que é aquilo que nós cobramos muito do nosso agronegócio, né? Quer dizer, cada vez mais tecnologias de empresas nacionais também utilizando desse sistema que é o agronegócio. Eu vejo que a Universidade tem aberto bastante os olhos para isso, deve lançar em breve aí uma grande novidade nessa parte do agro, né? A gente espera aí uma grande novidade nessa parte do agro, porque é muito forte nessa área. A tecnologia tem contribuído muito. Bom, Saulo, estamos chegando ao final desse programa. Gostaria de te agradecer a tua vinda ao programa Conexões da TV Campus, desejando, claro, muito sucesso à Auster e dizer que a Universidade Federal de Santa Maria tem muito orgulho de ter propiciado também o nascimento da Auster de dentro aqui dos nossos bancos acadêmicos. Eu agradeço, então, o convite pela participação do programa. Obrigado. Obrigado. Então, o programa Conexões de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau.